Jornal da TVS, oferecimento Tiago Importados, rua Maria Rejane Germano em frente a banca de revistas no centro de Surubim. Olá meus amigos, bom dia! Agora são seis horas e mais três minutos aqui em Surubim, a Grécia e Setentro, jornal do estado de Pernambuco. É coisa boa, gente! Eu sou Antônio Sanderji e esse é o nosso jornalismo, Jornal da TVS, o nosso café de informações. Hoje é sexta-feira, dia 3 de fevereiro de 2023.